Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria começar por dizer que quem ouvisse o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares parecia que a solução para o país é a troika de aceitação das imposições ilegítimas do FMI e da União Europeia que o PS, o PSD e o CDS constituem neste momento do país e que de facto há um problema democrático a resolver, a resolver democraticamente e esse problema é terminarmos com este ciclo em que PS, PSD e CDS andam há 35 anos a afundar o país e a criar as condições para a situação desgraçada em que estamos todos hoje. Eu também vi os números da execução orçamental, Sr. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, vou dá-los como bons na parte em que vou referir, não quero dizer que o sejam, mas queria referir-me à questão da saúde. É que é bem visível o que está a acontecer nos números da execução orçamental. É bem visível que o grande corte, a poupança que os senhores exibem na área da saúde é o corte com despesas com o pessoal e é por isso que os salários baixam e faltam profissionais no Serviço Nacional de Saúde. É visível também que há outra despesa que diminui, com medicamentos, e ela é feita sobretudo à custa da diminuição das compartilhações à população. E é verdade que por todo o país nós vamos vendo cada vez mais, mas eu sei que a realidade não começou em janeiro. Não estou a dizer que este problema começou em janeiro. Uma sistemática situação de carência nos serviços de saúde e em particular nos hospitais. carências de materiais básicos, às vezes das gases, das fraldas, do leite especial para os bebés nas maternidades, que aqui e ali vão faltando, vão sendo pedidos informalmente, claro, aos utentes. Vai havendo um incentivo para se puder trazer, se puder trazer, se puder trazer o medicamento, se puder trazer o leite especial, se puder trazer esta ou aquela questão. E sabemos também que, de uma forma ou de outra, com a resistência dos profissionais, lá vão avançando aquelas subliminares ideias de que é preciso, se calhar, não passar certos exames, se calhar não podemos receitar certos medicamentos, se calhar não podemos avançar com determinado tipo de tratamentos. Este Governo mandou cortar 15% à despesa dos hospitais públicos. 15%. Foi anunciado pelo Governo como se fosse uma coisa boa. Portanto, o Sr. Secretário de Estado agora está a fazer cara de que é uma coisa má, que é de facto. E estes cortes não podem fazer-se sem prejuízo do funcionamento dos serviços de saúde. E o mesmo Governo que corta estes 15% é o Governo que faz um acordo com a indústria farmacêutica que permite que a indústria farmacêutica não baixe, como estava obrigada por lei, os preços, como era para acontecer nestas últimas semanas. E, portanto, este debate destina-se, no fundamental, a perguntar ao Governo se está em condições de garantir, perante todos os portugueses, que nos hospitais públicos não está a haver carência de materiais de funcionamento clínico, se não está a haver carência de disponibilização de medicamentos, se não está a haver carência de outros materiais e de outros tratamentos, porque nós vamos vendo muitas notícias nesse sentido e gostávamos que o Governo confirmasse aqui ou não, perante os portugueses, que isso não está a acontecer. Sabendo nós que se o Governo negar que isto acontece e, na realidade, acontecer, os portugueses vão perceber bem o que é que significa a política deste Governo. O problema foi especialmente sentido há poucos dias na Maternidade ao Frente da Costa, com uma iniciativa certamente pouco adequada, que já foi, entretanto, corrigida. E sabemos que na Maternidade ao Frente da Costa há problemas sérios em termos de disponibilidade de verbas. Há problemas sérios que implicam, por exemplo, que vários aspectos dos tratamentos de infatilidade estejam a ser canalizados para os utentes em valores de centenas de euros, que para muitos serão incomportáveis e, portanto, um fator de exclusão destes tratamentos. Sabemos que quando o Governo deixa aos hospitais, por falta de verba, acumular dívidas aos fornecedores, isso significa que eles a prazo deixarão de fornecer. E isso significa que faltarão os materiais e os produtos que fornecem. E, portanto, o que dizemos é que não podemos aceitar que os cortes já cheguem a pôr em causa o funcionamento normal dos hospitais. E que se diga sistematicamente que se está a ir às gorduras, ou na linguagem do CDS, aos consumos intermédios, como se isso não significasse na prática coisas que são realmente necessárias, pagamento de horas extraordinárias aos profissionais e outras necessidades financeiras que por todo o país vemos que estão a ser negadas, que estão a ser a causa da degradação da prestação de cuidados de saúde. E é esse o desafio que fazemos ao Governo, que corrija esta orientação e que nos diga a verdadeira situação dos hospitais neste país. Obrigado. 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 Obrigado.